Está no ar, heróis e mais! Também tem outros dizendo que não refutamos coisa nenhuma, no caso desses, o vídeo de hoje também convém muito, isso porque vamos aprofundar bem mais a questão e adicionar algumas nuances. Mas claro, antes de começarmos, lembra de apoiar a gente com a sua interação aí embaixo, com like, inscrição e quem sabe o sininho das notificações. Agora sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. A primeira coisa que a gente precisa deixar bem definida é a diferença entre analogia e metáfora. Entender isso é definidor para o que a gente vem tentando esclarecer. Metáfora vem do grego, meta significa mudança ou transformação e fora tem a ver com levar ou cortar. Então metáfora significa, de forma mais literal, uma transposição de sentido. Uma metáfora, é claro, não é sobre substituição de significado exatamente, mas sim uma modificação do conteúdo semântico de um termo, que é como a gente encontra a definição. Eu diria até uma adição, até porque cada um pode ter a sua representação pessoal do que a metáfora está dizendo. A metáfora, por ser uma figura de linguagem, pode comparar, relacionar identidades, causar uma semelhança entre dois objetos, entre duas coisas comparadas e até mesmo produzir ou evocar analogias. Tendo essa visão, a gente consegue sacar que onde existe a metáfora existe uma amplitude muito maior em que duas coisas são aproximadas de um sentido até capaz de múltipla interpretação. Então, a metáfora, então, é mais subjetiva. Por exemplo, se eu digo que fulana é uma flor, me referindo a um ser humano, todo mundo entende que fulana não é uma flor, mas algo da flor eu estou atribuindo a fulana, como beleza ou delicadeza, por aí vai. É bom notar que, segundo várias definições de metáfora, que você pode pesquisar por aí, ela permite, inclusive, analogias. Se eu fizer uma história que traz uma metáfora ao preconceito, eu aproximo a ideia sem delimitar quem sofre ou comete tal preconceito, sem que a história seja sobre aqueles possíveis Já matou. Mas ainda... Desculpa parar no medo, porque assim... Inclusive, vocês podem parar, viu? Galera aí, ó, o Jogê tá... Ok, pode ficar à vontade. Eu parei aqui, porque quando ele faz a... Quando ele traz, né, luz ao que é metáfora e o que é analogia, inclusive tem um livro muito bom do Noture of Ripe, que é sobre a imaginação educada, eu indico pra todo mundo assistir, ele começa falando sobre metáfora, porque isso é importante pra todos nós que consumimos arte, né, cultura pop, literatura e tal. E é bom pra você, quando for argumentar algo sobre... Exato. Isso aí, é ou não é giga, jojeta ou macho? Já destrói qualquer... Sim, sim. Já. Se não quer... Pegou a semântica da parada, né, cara? Aí não tem a contra-argumento. Pô, o cara vai falar, não, você está errado, o dicionário está errado. Pra mim, né, pra mim, X-Men é assim. Aí, beleza. Questão de opinião é uma coisa. Eu diria o seguinte, X-Men hoje é sim analogia à minorias. Mas não era, entendeu? Não era. Na nossa visão... Não foi criado pra isso, né? Não foi criado pra isso. Exatamente. É um reducionismo, como ele mesmo fala aqui. Eu vou voltar só um pouquinho pra gente ter uma noção do Phil. E aí eu prometo não parar. Mas nem na época do Chris Claremont, quando entrou, não era. Exatamente. Ele prova aqui no... Ele prova. Não era. Nós fizemos, inclusive, já um recanto do Guerreiro, né? Eu tirei do ar na época aí, porque o canal tomou um strike e tal, por causa das lives. Mas a gente já tinha feito um recanto do Guerreiro mostrando, usando a HQ do Chris Claremont. Eu lembro. Como não era uma analogia... E nem era politicamente correto, tá? Nem era politicamente correto. Exatamente. Minimamente politicamente correto. A gente fala lá mais lá pra frente. E ele é um cara progressista, né? O Chris Claremont. E aí eu tô sentindo que eu vou descobrir um monte de coisa hoje, tá? Porque eu cresci ouvindo essa lorota aí. Exatamente. Eu ouvi muito, mas por muito tempo eu ouvi essa história de que é uma analogia de fato e meio que era um ponto inquestionável, porque você via tanta gente grande em tantos, né? Em tantas posições de vantagem, digamos assim, acabava não questionando. Mas legal, vamos ver, vamos ver. Mas eu cresci assim também, Giga. Hoje, se você falar, você é ridicularizado. Mas esse é o estágio, né? Primeiro eles te ridicularizam, depois eles te atacam e depois você vence. É isso aí. É porque o ponto deles, Giga, não é falar que o X-Men é subminoreza. É falar que o X-Men é de esquerda. É isso, cara. O X-Men é de esquerda e todo mundo que gosta de X-Men não entendeu o X-Men por não ser de esquerda. É esse o curso que eles fazem e ganhou muita força nos últimos anos, porque muita gente não... Cara, o pessoal não quer ter incômodo de tentar rebater, né? O pessoal fala, cara, deixa você doidinho falar e tal. Mas isso é mentira. Sequestra, né, Macho? Sequestra. Exato. Sequestraram a luta contra o racismo. Sequestraram a luta dos direitos iguais. Sequestraram tudo isso. Isso aí, falando politicamente, é um erro dos direitos da galera da direita. É, a gente ficou calado muito tempo. É um erro completo, exato. A gente ficou calado muito tempo. Enquanto eles estavam falando tudo isso, sequestrando, a gente estava só olhando o sequestro acontecer. Exatamente. Ninguém é pra resgate de nada. Agora tá diferente. É isso mesmo. Perfeito. Sem que a história seja sobre aqueles possíveis de uma analogia nessa história. Mas ainda, incluindo esses análogos como interpretações válidas. Já deu pra anotar a direção que eu tô indo, né? Mas segura aí que ainda falta explicar a analogia. Analogia vem do grego pra proporção. Seria a construção de semelhança entre coisas ou ações diferentes, como sendo proporcionais. A está para B, assim como C está para D. Por exemplo, a caneta e o papel estão para o escritor, como está a raquete e a bola para o tenista. Ou seja, a relação que as ferramentas de escrita tem com o escritor é idêntica à relação que a raquete e a bola estabelecem com o tenista. E isso é uma analogia no seu uso mais refinado, em que falamos de A está para B, como C para D. Acontece que a analogia também pode, e mais frequentemente, infelizmente, implica alegoria. Em muitas situações, elas são até mesmo sinônimos. Em algumas definições que você pode encontrar pela internet, elas até se confundem. Por exemplo, Aslan das Crônicas de Nárnia era análogo a Jesus Cristo. Mas no fim das contas, ele era uma alegoria pra Jesus. Até dizendo abertamente sobre ter um nome diferente no mundo dos protagonistas. Aslan não pode sequer ser compreendido se você não sacar que é uma alegoria pra Jesus. Que o C.S. Lewis colocou ali na história dele. Da mesma forma, ou ainda pior, o discurso político não vai ter sutileza nenhuma. Se uma história fantástica é pensada politicamente, ela não vai conseguir não te dizer a quem se referem as analogias e alegorias. E ela nem pode ter uma gama de leituras. Quase como uma ficção com uma intenção que termina sendo tudo que essa ficção alegórica é. O discurso político, então, não faz uso de metáforas, mas sim de analogias no máximo. E sempre das mais pobres, que implicam alegorias na prática. Tendo as duas coisas devidamente explicadas, ou pelo menos o melhor que eu pude, a gente pode então se encaminhar pras histórias que vamos comentar hoje. Eu vou trazer aqui pra vocês, primeiramente, Deus ama, o homem mata. A história, ela abre com duas crianças fugindo, Mark e Jill. Elas estão sendo perseguidas por um grupo que se intitula de Os Purificadores. Duas crianças negras e, aparentemente, mutantes. Eles são mortos, pendurados e colocam uma placa escrita mutuna neles. Que é, tipo, chamar de crioulo, sei lá. Magneto planilho. Isso aqui é uma referência bem clara ao que, de fato, acontecia nos Estados Unidos. Principalmente antes das revoluções dos anos 60. E, com esse começo, a história define imediatamente que ela posiciona uma metáfora à perseguição que aconteceu nos Estados Unidos. E, da mesma forma, as perseguições semelhantes da nossa história. Ela estabelece esse paralelo aí imediatamente. Ao colocar duas crianças negras que são perseguidas por um grupo de purificadores. Alguma coisa assim. A primeira coisa a notar disso aqui é que não é uma realidade brasileira e nunca foi. Certo? É uma questão meio óbvia, mas eu acho que, às vezes, é necessário destacar esse tipo de... É, bem necessário. É uma realidade nos Estados Unidos. E os movimentos sociais combateram e, aos poucos, foram vencendo isso lá também. E essa questão do xingamento que eles colocam aqui na plaquinha e pá, vai ser abordada depois ainda na história, em alguns outros momentos. Então, pra ficar claro, a história faz metáfora com preconceito racial contra negros. É uma metáfora para os negros. Isso aqui é uma mudança muito brusca do tom de todos os outros quadrinhos do X-Men, mesmo da mesma época. Até mesmo da mesma época. Isso porque é uma graphic novel. Ela se coloca de uma forma diferente. É uma história que tem mais independência. É uma situação... É uma ocasião especial. E, mesmo depois de assimilada, de canonizada, esse tom e esses temas, eles são diluídos. Aqui você vai notar que é uma história com a abordagem muito mais direta, que figura muito mais analogias dentro desse tema. E que se permitiu fazer isso por ser uma graphic novel. Bom, beleza. O Magneto encontra esses corpos. E aí ele fala, né? Não é a primeira. Está longe de ser a última. Só que, dessa vez, as vítimas foram crianças. Mais à frente ele fala. E, apesar de todos os meus aclamados poderes, fui incapaz de salvá-los. Ninguém mais morrerá, a não ser os responsáveis por essa atrocidade. Custe o que custar, leve o tempo que levar, eu vou caçar os malditos. E farei com que pague. Depois, aparece um cara, que é o Reverendo Striker. Ele é líder de um grupo chamado Missão Internacional Cruzada Striker. E ele aparece lendo a Bíblia. Lendo uma passagem de Deuteronômio sobre apedrejamento de mulheres e tal. E ele recebe uma ligação, recebe informações sobre os X-Men e sobre Charles Xavier, onde ele vai estar. E aí você já entende que o próximo alvo deles é esse, é Charles Xavier. Em seguida, logo depois, você tem uma cena da Kitty brigando com alguém que xingou ela. Provavelmente de Motuna, mas não disse qual foi o xingamento. Ela já começa no meio da briga. Essa personagem, personagem chamada Katia, ela interrompe. Eles começam uma discussão. O cara, que estava na treta com a Kitty, os nomes parecidos, né? Então, esse cara, ele deixa claro que ele está sendo influenciado pela Cruzada Striker. E que os pais dele são membros também. E ele chega a falar que Cruzada Striker é muito bom e tal. Então, ele dá uma pregada no grupo, na seita dele. E vai deixando claro que o tema é muito mais, o perigo aqui está muito mais falando sobre radicalismo religioso, né? Mais à frente, a gente comenta mais sobre isso. Aí, no Colossus... Toma pausa. O cara fica com medo. Brian Sigg não teve coragem de colocar o Striker como um pastor religioso na época. Vocês lembram? Em 2000, quem é o Striker? O Striker, ele é o... É o coronel, né? É o coronel. Isso, isso, isso. Ele não teve coragem de fazer essa parada. Ele não teve coragem. Claramente que o Striker é o mesmo Striker. Não, mas é esse... O Magneto é a mesma roupa, gente. É o mesmo personagem. É, é tudo igual, é tudo igual. Talvez ele não teve a coragem, né? Porque era uma franquia que ia estrear no cinema e os caras... O bicho ia pegar. O bicho ia pegar. A bilheteria na... Metade dos Estados Unidos não ia ver. Só isso. Então, a Kitty, ela fala pra eles. Como vocês podem ficar tão calmos? Vocês não ouviram o que ele disse? E essa menina negra, Hunter, ela fala que foram só palavras. A Kitty, então, diz. Porque tem um momento que ele fala assim... Chegada de Mutuna. Ela chama ela de chegada de Mutuna. Porque aí eles são disfarçados, né? Então, ele chama de chegada porque ela tá defendendo os Mutunas. E ele não sabe que eles são, né? Pode ver que o Colosso tá com forma humana normal ali e tal. Beleza. E aí ela fala pra Hunter, né? Ela fala só palavras, né? E se ela tivesse chamado de chegada de crioulo? Ela seria tão tolerante? E ela sai fora. A Kitty, ela sempre é explosiva, né? Então, é uma marca da personalidade dela. Ela é estourar e falar o que ela é essa. Escreve bem, né? O Chris... Nisso tem uma cena, né? Que o Colosso pede desculpa pela Kitty. E aí a Hunter fala, não. Ela quis dizer tudo o que ela disse e ela não tá errada. Logo em seguida, mostra como bem perto deles tá a cruzada Striker. Mas eles percebem que a Hunter não é uma Mutante e deixam pra lá. Inclusive, fica bem claro que não tem nenhum momento eles demonstrando... Sendo racistas para com negros. Mais à frente, você tem uma fala aberta do reverendo, do operado que chefia essa seita. De que o problema dele é com o Mutante exclusivamente e ele até tem uma desambiguação. Depois a gente vai chegar nisso também. Então, eles desistem, não vão fazer nada com ela. Apesar de eles falarem que ela é igual ou pior, porque ela defende os Mutantes e tal. Enfim. Então, você tem uma cena que é esse debate, né? Esse pequeno, pequeníssimo debate que acontece na TV. E alguns dos Mutantes estão assistindo, né? Tá o Noturno, tá o Wolverine ali. A Kitty chega, tá lá com o olho roxo. O repórter fala que a gente vai receber o professor Xavier e o reverendo William Striker. O fundador da Cruzada, Striker, um dos mais importantes e influentes pregadores eletrônicos. Aí, vamos começar com o professor. E o professor Xavier já diz assim, ó. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, senhor Tiver, devo dizer que os Mutantes não são em si um grupo monolítico, dotado de um único conjunto de ações ou atitudes. Eles são todos indivíduos, como nós, e devem ser julgados como tais. Nisso, o Striker responde. Aí vem você, Charles. Esses seus, entre aspas, indivíduos possuem alguns poderes simplesmente aterradores. Como nós, gente do povo, podemos nos defender deles? Se me permite citar o relatório ad hoc da Comissão de Atividades Mutantes do senador Robert Kelly, o crescente número de mutantes representa uma clara ameaça tanto aos Estados Unidos quanto à ordem sociopolítica do mundo, como conhecemos. Primeira coisa, a fala do professor Xavier identifica os Mutantes como individuos. Precisam responder, ser julgados como indivíduos, através de suas ações. Igual aos humanos. Isso aqui é uma fala que é um tom na mensagem do Xavier e dos membros aliados dele, muito clara, que fica demarcada e repetida em muitas formas, nas atitudes e nos discursos. Eles lutam pela igual retratação dos mutantes e dos humanos normais, na verdade eles são humanos, né? E o que você tem presente no pensamento do professor Xavier não é bem o que acontece quando a gente fala de minorias. Quando a gente fala de, não exatamente das minorias, entenda, né? Quando a gente fala de movimentos sociais, a gente tá falando das pessoas, a gente tá falando dos movimentos, dos representantes dos movimentos, e como eles agem no mundo, e como eles agem na internet hoje em dia. É bem diferente da abordagem dessas pessoas, que é coletivizante, né? Não sei se você disse essa palavra. Que é, quando você, por exemplo, fala alguma coisa, age de alguma forma contra um negro, enfim, algum membro de alguma minoria eleita, e aí você é identificado como alguém que odeia e ataca esta minoria, como um homofóbico, como um fóbico de alguma coisa, né? E é até engraçado a classificação de homofóbico, mas beleza. Os caras usam, bota sufixo grego em palavras, abel prazer. E eles próprios não se tratam desta forma. Até quando você fala de uma dívida histórica, você tá coletivizando as pessoas a um nível, juntar antepassados e pessoas da atualidade, né? E descendentes. Não faz o menor sentido. Cada pessoa deveria ser entendida como um indivíduo e jogada como tal. E a luta do Xavier aqui, e esse discurso dele, é a luta de sempre dele. Mostrar que existem mutantes maus e existem mutantes bons. Ele tá aqui pra representar os bons. E que os mutantes piores são, talvez, uma minoria. Talvez seja só o grupo do Magneto. E que eles estão aqui pra provar que existe o oposto, né? Enfim. E o discurso do Striker, nesse primeira parte, depois ele desanda totalmente, mas nessa primeira parte, ele tem um ponto, certo? Ele tem um ponto sobre, de fato, as pessoas comuns não terem como se defender diante dos mutantes. Exato. Então, aqui, o que ele tá fazendo é apelando para um medo. Um medo de uma ameaça que, potencialmente, ela é real. Na verdade, não só potencialmente, né? Nesse ponto da história, o Magneto já fez atrocidades. Então, ele evoca esse medo. E depois ele evoca um relatório de Robert Kelly. A gente já falou um pouco sobre o Robert Kelly no último vídeo. Aqui é importante entender que o Robert Kelly, na verdade, é a mística disfarçada, nesse momento. Ele foi substituído. Então, é bem curioso, né? Porque o que a mística tá fazendo é usar a credibilidade do Robert Kelly pra estimular exatamente isso. Exatamente o que o Striker tá fazendo. Estimular esse medo a respeito dos mutantes. Então, você percebe que tem até mesmo uma conspiração de mutantes pra piorar a vida dos mutantes. Como os mutantes são vistos e tratados na sociedade. Porque eles querem estimular esse conflito. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Se a gente for começar a aplicar analogias, como eu já falei, né? Não é. Essencialmente, o X-Men não é analogia para minorias. Mas se você for fazer essa analogia, você vai ter que começar a identificar onde estão os magnetos e as místicas. Perfeito, né? Onde estão os magnetos e as místicas? Na nossa vida, na realidade. Não, assim, e isso é muito claro o que acontece hoje. Porque, assim, o Thomas Sowell, ele fala o seguinte. Por que o racismo, como bandeira, como problema na sociedade, não vai acabar? Não vai acabar porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Ok? Se falar do Black Lives Matters, a última líder do Black Lives Matters comprou uma mansão milionária nos Estados Unidos, se aposentou. Exatamente, foi morar numa mansão lá gigantesca, entendeu? Então, dois pontos aqui desse trecho inteiro que ele já ressaltou, mas eu acho importante a gente reforçar aqui. O pastor Stryker tem um ponto, que é o medo, que é o medo que os seres humanos têm de seres superpoderosos, que podem nos subjugar. O Magneto não só controla o metal, ele controla os campos magnéticos, entendeu? Ele tem, então, neste ponto, ele até ressalta, o Magneto já fez atrocidades. Então, é muito claro para um político, no caso o Stryker, ele é um líder político, é religioso, mas é um líder político. Ele falou como é que nós, humanos normais, vamos nos proteger. E ele está certo nesse ponto aí de se preocupar. E isso não é preconceito, porque o Magneto já fez atrocidades, porque mutantes já fizeram atrocidades, ok? E aí vem aquele outro ponto que é importante a gente sempre ressaltar. Neste mundo não existe só os X-Men como seres superpoderosos. Você tem os Vingadores e você tem o Quarteto Fantástico, que vem, inclusive, antes dos X-Men. Você tem um cara de pedra andando por aí, velho, que é o Coisa. E tem outro cara, o Hulk. Você tem o Hulk, cara. Entendeu? Que, sei lá, tem até vários momentos que ele é até um vilão, sai destruindo todos, por todos os lugares. Ele é perigoso, é um cara perigoso. Então, você fazer essa analogia que X-Men é sobre minorias, é você descontextualizar todo o universo que foi criado ao redor. Exato. Porque só tem raiva, só tem óbvio, se existem seres superpoderosos, inclusive o próprio Hulk, que já destruiu uma cidade inteira. Porque o roteirista quer, porra. Exato. Não, mas se a gente parar pra pensar assim num campo alegórico do que é o Striker fazendo isso com os X-Men, o escambau todo, cara, você pega antes da questão dos direitos civis, primeiro que, alegoricamente, não dá pra você correlacionar porque meio que o universo dos X-Men é o nosso mundo também. Então, meio que o que aconteceu no nosso mundo aconteceu lá também. Então, não é um evento que simbolicamente representa outro. Não, aquele movimento aconteceu lá também. Exatamente. E se parar pra pensar, se tivesse essa representação alegórica, o bigodista, ele também tinha isso. Ele teve um papo que converteu uma galera lá a odiar um determinado grupo. Aí, se voltar mais pra trás, deve ter acontecido outra vez, outra vez, outra vez. No começo do século passado, teve um cara, um carequinha, que chegou lá e falou o seguinte, esse negócio de rei ao cacete, entendeu? O negócio é pôr-se o martelo e vamos que vamos. E aí, demonizou o quê? Um brasão de armas, um abraço. Os kulaks, que eram os fazendeiros, tá ligado? Então, desculpa, mas a alegoria se encaixa pra outras referências além dessa dos direitos civis. Está no ar, heróis demais! Mais!